Pessoal, sejam bem-vindos ao canal, já deixa seu like, se inscreva aí e ativa as notificações para receber todos os conteúdos que iremos estar postando. Isso aqui vai ser um vídeo rápido, eu vou estar mostrando para vocês como fazer um depósito via Pix aqui na corretora FBS. É rápido, simples e vou estar mostrando para vocês na prática. Estou aqui com essa conta aqui zerada, vou fazer um depósito nela aqui, vou fazer um exemplo aqui, vou depositar só 10 dólares para vocês verem como funciona. Estou aqui na área de finanças, aqui no meu painel, venho aqui em finanças, escolho a conta, deixei essa aqui, vou aqui em depósito. Tem vários tipos aqui, várias opções de depósito. Eu vou escolher essa primeira aqui, que é o Pix. Cliquei nela aqui. Agora eu tenho que preencher com meus dados. Está preenchendo aqui. Cliquei nela aqui. Cliquei nela aqui. pronto, eu já coloquei a quantia já preenchei todos os meus dados agora eu vou clicar aqui em depósito pode dar um erro aqui no número faltou o 55, coloquei vou em depósito de novo mas mandou a mensagem que é para finalizar seu pagamento no banco adquire os detalhes do pagamento via link que enviamos para seu e-mail mas eu não vou olhar no e-mail já vou vir aqui direto no detalhes do pagamento e por aqui já vai me mostrar também o boleto e o código aqui ó aqui já vai te mostrar o valor os 10 dólares ficaram 55 então o dólar aqui hoje está saindo a 5,50 vou abrir aqui meu aplicativo aqui no celular eu vou estar escaneando agora nesse exato momento e fazendo o pagamento já saiu os detalhes aqui da transação aqui para mim vou colocar para pagar confirmar aqui estou fazendo pelo celular aqui meu aplicativo do meu banco deu ok já são 11h33 vamos ver quanto tempo vai demorar para ver esse depósito cair na conta vou voltar aqui também deixei essa conta aberta aqui no mvps está vendo o salto está zerado é a conta que eu depositei 260 70 7973 11h34 a gente passa um minuto aqui no meu painel esperando aqui ó por enquanto ainda não caiu vou clicar aqui na conta aqui está marcando a última transação PIX de 10 dólares status da transação em andamento vou ficar aguardando aqui apertar F5 para atualizar 11h36 já passaram praticamente 3 minutos vou estar pausando o vídeo aqui e vou estar acompanhando para o vídeo não ficar longo na hora que o pagamento cair já volto aqui e mostro para vocês aí pessoal voltando agora começamos a fazer nosso depósito 11h33 agora 11h42 o depósito já está na conta não levou nem 10 minutos 10 dólares caiu aqui ó 10 dólares vou pôr aqui a lista completa a gente vê aqui status da transação concluído aqui ó os 10 dólares está na conta vou aqui na minha VPS também aqui ó contas standard aqui ó 260 70 7973 os 10 dólares na conta depósito realizado já aqui foi o horário 17h40 por causa do fuso horário aqui mas aqui ó horário da VPS 11h41 então em 10 minutos tivemos esse depósito realizado quem quiser fazer o depósito aí via PIX uma das melhores opções que estamos tendo no momento obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo se inscreva no canal deixa o joinha e até o próximo vídeo abraço